Fala rapaziada, eu sou o Bruno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte, mano Já estou aqui com a Lívia, aqui na nossa casa de praia, né não Lívia? O que você tá achando da casa? Muito legal, e tem uma varanda pra mim E tem uma varanda, mas calma que eu tenho que mostrar pra galera ainda Vocês aí ainda não viram como é essa casa Mas esse vai ser o vídeo que vocês tanto pediram Que é pra mostrar aqui como é a nossa casa Então eu vou fazer um tour pela nossa nova casa de praia Porque aqui é onde a gente vai passar vários e vários dias Eu, Natália, a Lívia, minha mãe, meu pai e meu irmão Certo, Lívia? Aqui vai ser muito legal Vamos começar aqui pelo nosso quarto, tá? Basicamente esse é o quarto nosso, né? Que a gente tá dormindo e tal A Lívia inclusive, essa aqui é a caminha dela Esse aqui é o chinelinho dela que tá um só Cadê seu outro chinelo? Sumiu, enfim Aqui é o quarto onde a gente tá dormindo Temos aqui um banheiro também Tá meio bagunçado Mas é o nosso banheiro gostoso aqui de boa Temos uma televisão pra gente assistir filmes e séries antes de dormir E pera, televisão não tá dando e eu quero te mostrar um negócio na minha coberta Que é de praia Ah, ela falou que a televisão não tá dando e quer mostrar um negócio na coberta Olha só Coqueiro, coqueiro Coqueiro, coqueiro Ah, sua coberta ela já é de praia? Não Oi, você acabou de falar que é Não é de praia, é da Barbie Mas aqui tem coqueiro Ah E avião E avião, é verdade É, gente Ela quis mostrar a coberta dela, entendeu? Essa é a coberta dela de praia, de Barbie, sei lá Aqui do lado da cama Olha só Inclusive eu dormi aqui E olha a vista que eu tive Imagina que você tá dormindo aqui e tal Aí a Lívia veio aqui te acordar Acorda o Dindo, vai Oi, bom dia Eu quero te mostrar um negócio pra você, né? Galera Aí eu quero te mostrar um outro negócio De imagem, sabe? Tá, depois a gente vai mostrar Deixa eu mostrar a visão que eu tenho aqui pra galera, ó Olha só, gente Acorda aqui, ó E olha a vista que a gente já tem Sim O mar Olha que delícia, mano Aqui a gente tem uma varanda Deixa eu mostrar pra vocês essa varanda Olha a vista Que a gente tem aqui da varanda Essa varanda é mais no canto aqui do apartamento Mas já tem essa vista maravilhosa, né? De todo esse mar Olha o horizonte, mano Olha que marzão Grandão Tá, com a praia maravilhosa aqui também Ainda não é a melhor parte, tá? Vocês podem estar achando que essa aqui é a melhor vista de todos os apartamentos A melhor parte do apartamento Não, calma que vocês vão ver ainda Vem cá, Lívia Vamos voltar Por que que eu mantenho essa porta fechada, gente? Por causa do ar-condicionado, né? Então a gente tem que manter essa porta fechada Pro ar-condicionado poder gelar o quarto e ele continuar geladinho Inclusive a luz tá acesa, deixa eu apagar Porque não precisa de luz acesa durante o dia Agora saindo do quarto, vamos conhecer o restante do apartamento, tá? Olha só, eu e a Lívia vamos apresentar Vai, Lívia O que que é aqui do lado? Aqui é outro quarto Inclusive meu irmão tá ali quietinho Meu irmão Manu Tá bonitinho ali, deitadinho Assistindo os negocinhos dele Tá, não vou mostrar muito também que aqui é privacidade deles, tá? O que mais, Lívia? Calma aqui, ó O que que é aqui dentro? Um banheiro Outro banheiro Ih, tem gente, tem gente no banheiro Não precisa sair, pode ficar tranquilo Banheiro, né? Saibam que aqui tem um banheiro Tem um cabo passando aqui Isso aqui é um cabo de internet Que a gente tá levando a internet até aqui, ó Que é o computador da Natália que tá escondida Mas gente, precisei Desculpa É, ela tem que editar os vídeos dela Tem que trabalhar Então querendo ou não Esse cabo não era pra tá aqui, esse amarelo É... Ele tá avulso, né? Vamos esconder pelo menos Pronto Porque aí não fica tão feio Mas enfim, ela teve que ligar o computador dela na sala Por conta da internet, né? Porque o moldem fica aqui Então tivemos que passar esse cabo até ali Mas ignorando esse cabo A Lívia tá me chamando O que que foi, Lívia? Ah, tá Aqui é a cozinha Ó É a cozinha Onde a gente já abasteceu com algumas coisas aqui Olha só A gente já pôs água, refrigerante E ali tem a... Tem banheiro Ali tem outro banheiro Ali Já lavamos algumas louças aqui Vamos fazer um estrogonofe hoje pra comer Aqui nós temos algumas coisinhas Já enchemos o armário aqui Os dois armários de coisa pra comer também Enfim, mas aqui é basicamente a cozinha da nossa casa, né? Aqui é uma lavanderia, né? Pra lavar roupa e tal Colocar aqui pra estender Tem um banheiro aqui que tem jeito Acho que a galera tá escondendo pra não aparecer no vídeo, tá? Tá escondendo pra não aparecer no vídeo Mas tudo bem, não tem problema não Aqui é tudo pela casa nova, tá? Saindo aqui da cozinha Vendo a Natália aqui Nós temos já Essa que é a melhor parte da casa Tem uma sala, né? Com a televisão pra gente Sentar, assistir um filmezinho Né, amor? E temos Essa vista Maravilhosa Do mar Lívia Mostra pra galera Essa vista maravilhosa, Lívia? Inclusive É a mesma coisa da varanda É, praticamente, né? Porque daqui a gente tem uma vista muito maior Olha só Aqui é uma vista muito mais extensa, né? Olha, ali ó A varanda é a mesma coisa da varanda Ela quer que seja a mesma coisa da varanda Tipo assim É porque é o mesmo mar que eu tô falando É, é porque é o mesmo mar, né, Lívia? É o mesmo mar, não tem jeito Mas a gente consegue ver ele aqui Tranquilamente Toda essa extensão do oceano aqui, ó Olha que delícia, mano Vai até lá no fundo Tem inclusive essa ilha ali Que a gente tá querendo ir, mano Olha só Essas duas ilhas, tá vendo? Elas ficam no meio do mar, mano Eu e a Natália A gente tá pensativo A gente tá pensando o seguinte, mano E se a gente Amor E se a gente tentar ir naquela ilha? Isso é doido, viu? Doido O que será que tem lá? Sabe por quê? Lá não é uma ilha que dá praia pé Não dá E nem nadando É, não tem foco Só de barco É uma ilha assim, intocável, entendeu? Ou tem medo de tubarão, sabia? Do lado É É Ali já é totalmente alto mar, já É Ali já é totalmente alto mar Oi? Eu quero falar um negócio Fala Oi, tio, eu disse pro meu do mundo Eu disse assim pra ele Você disse assim pra quem? Pra você Ah, tá Sabe como que eu disse? O que que você disse? Conta pra galera Eu disse Você vai lá no fundo Lá no fundo Nadar Se eu vou lá no fundo Nadar? É Eu vou E aí você falou isso Você vai comigo? Não, né? Você vai de barco E eu vou nadando Pode ser? Não Ela não quer ir não Eu não quero Eu quero fazer um cartão de areia Ela quer brincar na areia, né? Inclusive hoje é o dia que a gente vai passar o dia inteiro na praia? Sim Brincando? E tomar picolé E tomar picolé Exatamente Gente, olha que delícia, mano A gente hoje de manhã colocou aqui umas coisas pra tomar um café da manhã Claro que as cadeiras agora, elas estão de forma desorganizada Mas, na verdade, essas cadeiras ficam... Vamos tentar arrumar aqui, Lívia Pra pelo menos ficar mais bonitinho na câmera Tá tudo bagunçado Calma aí Aí, ó As cadeirinhas ficam assim A gente colocou aqui Tomou um café da manhã Gostoso Olha só Café da manhã com essa vista maravilhosa aqui De todo o oceano Tá vendo? Ah, enfim Foi muito gostoso, né amor? Cara, basicamente O apartamento é esse Tá? O apartamento que a gente tá ficando é esse Tem ali a parte da praia Quando a gente desce também Entra aí, Lívia E é isso, mano A gente vai ficar aqui por bastante tempo Tá? A gente vai se divertir bastante Vai gravar muito vídeo Já tô gravando vários vídeos pra vocês, né? Vocês já viram aí também Que eu já tô gravando vários vídeos pra vocês Inclusive Eu não sei se já saiu Ou se vai sair ainda Mas provavelmente vai sair A nossa primeira compra aqui da casa nova Eu já gravei esse vídeo Só que eu acho que esse vídeo vai sair depois Tá? Depois desse vídeo aqui que você tá vendo Então você vai ver esse vídeo Depois você vai ver a compra da casa nova Ou não Ou eu tô falando bobagem E não vai sair nessa ordem Sei lá Mas tem muito vídeo legal, mano Já levei a Lívia lá pela primeira vez na praia Hoje vai ser o período de que a gente vai brincar na praia A gente vai se divertir, mano A gente vai se divertir mesmo Vai explorar Vai ver o que que tem lá, entendeu? Eu quero falar melhor Também tem que comprar negócio de castelo de areia Verdade A gente tem que comprar pazinha Balde Não tem? Tem Faz sentido Faz sentido Eu vou ver se a gente vai numa loja Desses negócios de praia E compra um frescobol Essa pazinha de areia Pra fazer um castelo de areia Tem que comprar essas coisas, sabe? Não tem jeito E também o que? Um balde Um balde de areia Verdade, verdade Enfim, gente Eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso apartamento Se você gostou Deixa o like Se você ficaria nesse apartamento aqui Deixa o like aí embaixo Tá? Se inscreve no canal pra você não perder as nossas aventuras aqui na saga da praia Se inscreve Deixa o like E é isso, mano Até o próximo vídeo Eu espero vocês Um beijo e tchau E até o próximo vídeo